Fala aí galera, beleza mano, tamo começando mais um vídeo aqui no canal, moleque, e é o seguinte rapaziada, hoje estamos aqui com mais um Top Gear, velho, como vocês já podem ver aí pelo título, estamos com o carro do Pizza Hut do Toy Story, velho, versus a van do Scooby-Doo, mano. E eu não tô mostrando pra vocês, porque tem uma surpresa que eu tô mostrando pra vocês, demorou? E manos, antes de começar o vídeo, deixa o like, demorou? Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar pra algum amigo seu, tô aqui hoje com o Ribeiro e com o Lucão, manda o seu a ver, galera. E passa no canal deles, beleza? Lembrando que o Lucão agora tá com o PC e vai tá gravando com a imagem, então, velho, tá ligado, né? Passa lá, se inscreve lá pela hashtag VimPeloZeca, demorou? E bom, galera, é o seguinte, hoje no Top Gear, velho, agora já tá na hora de revelar ali, mano, o que que a gente vai trazer, moleque, olha isso, moleque, olha isso. Olha o Lucão aqui, velho, com o personagem do Toy Story, velho, e a vanzinha do Pizza Hut, mano, eu achei esse mod, eu falei, velho. Pizza Planet, Pizza Planet, Pizza Hut, ó. Mano, tem até o Buzz Lightyear aqui, velho, olha que da hora, mano. Mano, muito top, eu queria trazer mais personagens pra vocês do Toy Story, mas infelizmente não consegui, porque não dava pra colocar e tal, só consegui trazer o Woody, mano, mas tá muito da hora. E olha a van, velho, olha a van do Scooby-Doo, velho, The Mystery Machine, mano, olha que da hora, velho, olha o Scooby-Doo aqui atrás, mano. Mano, olha só, velho, olha isso, mano, Scooby-Doo aqui atrás, olha, tem até os biscoitos Scooby aqui, velho. Vamos ver aqui a parte da frente aqui, ó, tem o salsicha aqui, mano, muito detalhado, velho. Mano, o Lucão emita direitinho, velho, acho que tu, acho que eu vou pôr tu na minha série com o papel de salsicha, hein, velho. Mano, ó, a primeira pessoa tá da hora, tá bonitinho, tá da hora mesmo. E vamos ver aqui a vanzinha do Pizza Planet, moleque. E, mano, vamos tá dando uma olhada aqui no carrinho da Pizza Planet, velho, deixa eu entrar aí, Lucão, pra ver como é que tá esse carito. Mano, tem uma caixa da pizza da Dominus aqui, velho, aí. Isso que eu tô vendo, Dominus, velho. Que maluquice é essa, velho? Olha a maluquice, velho. Galera, muito da hora, velho, os mods, velho, olha isso, deixa eu dar um rolezinho com ele, velho, deixa eu dar... Calma aí, será que ele abre porta? Deixa eu ver aqui se ele abre porta. Abre a porta, tá bonitinho, velho. Nem abre, nem abre, mano, vamos ver, velho, vamos ver. Olha isso, mano, que da hora, velho, que da hora, galera. Olha, até o balãozinho ali do Pizza Planet, foguetinho, mano, mexe, velho. Olha que da hora, velho. Mano, muito da hora esse mod aqui, velho, muito da hora. Dá pra fazer uns bagulhos muito legais com ele, galera. Dá pra fazer uns bagulhos muito legais, velho. Então, mano, se você tá gostando, não esquece de deixar o like, porque esses mods são muito insanos. Não deu trabalhinho pra colocar, deu, mas, mano, tirando isso, velho, tá muito chato. Eita, porra, atropelei o Woody aqui, velho. Tá bem aí, Woody, porra? Eu sou de pano, né? Sou de pano. Não morre, né? Tá de boa. Só se botar fogo. Mano, olha só a van. Olha o que tem aqui atrás, galera. Olha isso aqui, na moral. Olha isso, velho. O cara que fez esse mod fez dois fantasmas aqui, velho. E eu, testando o mod, galera, eu acho que esses fantasminhas fazem um barulho quando a gente tá andando com o carro. Não tenho certeza. Mas, eu acho que faz, velho. E olha só isso, mano. Olha o fantasma. Chega um pouco perto aqui, eles somem. Mas, velho, que da hora, velho. Vamos entrar aqui, ó. Vamos entrar aqui. Pra gente já tá dando aquela... Galera, não tem nenhum fio aqui atrás de garra no fantasma. É, não tem nenhum fio, galera. É totalmente original isso aqui, hein? Olha só. E vamos dar logo aquele rolê com os salsiches aqui, velho. Olha isso. Pô, foi do barulho. Olha aí. Mano. E faz barulho, galera. Faz barulho mesmo. Faz barulho, velho. Faz barulho, bagulho, velho. Muito da hora, velho. Muito da hora, mano. Um mod muito, muito divertido. Os fantasmas, eles, mano. Olha isso. Vocês ouviram, galera? Mano. Faz uns barulhos de peso. Uns bagulho mó nada a ver, velho. Muito da hora, velho. Muito da hora o mod, velho. Galera, muito insano mesmo, velho. Então, velho, deixa o like, velho. Faz uns barulhos muito engraçados, velho. Que da hora, mano. Que da hora, galera. Gostei demais desse Top Gear. Olha isso. Ó. Quanto mais a gente bate aqui, ele faz um barulhinho, ó. Que da hora, velho. Que da hora. Então, galera. Se inscreve no canal pra mais tipo de Top Gear como esse aqui, mano. Mais Top Gear divertido com as coisas assim que a gente nunca vai ver. E só bora, ó. Dá até... Eita ferro. Eita ferro. Nossa Senhora. Vanzinha veio aqui naquele pique, moleque. Deixa eu já estacionar ali pra gente começar, galera, com o Top Gear de hoje, velho. Top Gear de hoje, ó. A vanzinha faz até IRL, né, não, Ribeiro? É... IRLzão. A vanzinha é da hora, velho. Então, galera. Vamos começar. Já tá o Udzão aí. Como é que tá o bagulho aí, Ud? Que isso, Ud? Com a copa na minha porta. Que isso, Ud tá putaça aqui, galera. Tá putaça. E eu e o Ribeirovski aqui, vamos aqui na vanzinha do Scooby, do moleque. Vamos aqui, Ribeiro. Chega aí, vamos... Oguém que está na computadora. Vai aí no computador, mano. Vai aí com o Scooby aí atrás, velho. É, eu vou passando a mão na salsinha aqui, velho. Então, eita porra. Sobora então, galera, velho. Então, antes da gente começar, rapaziada, não esquece. Mete o dedão no like. Se inscreve no canal, se você não for inscrito. E compartilha, velho. Pra dar aquela moral, demorou. Os mods, eles estão disponíveis pra download GTA 5 mods, beleza? E como eu digo sempre, não quer dizer que na vida real, a motinha da Pizza Planet, o carrinho do Pizza Planet, vai ganhar da vanzinha. É, na vida real, né? Entre asas, assim. Vai ganhar da vanzinha do Scooby, velho. Mas, obviamente, como não tem na vida real, a gente não pode dizer isso. Mas, vai que, né? Vai que alguém chega nos comentários e fala que na vida real, a vã do Scooby ia ganhar da motinha do Pizza Planet. Moleque, cê é louco. Sempre tem um doido. Mas, sobora, rapaziada. No já, hein, o Scooby. Preparado aí, velho. Scooby, não. É Udi. Tá preparado aí, Udi? Udi. Tá preparado aí, Ribeiro? Tá preparado aí, Ribeiro? Tô preparado. E o Salsicha aí, e o Scooby aí atrás. Ele tá preparado, velho? Scooby é pra nada. Caraca, então, só bora, hein, no já, hein. Um, dois, três e já. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Você ficou pra trás, moleque, é o Santana aqui. Ih, rapaz, o Udi foi, foi, o Udi voou. Udi, vai esperar nós não, Udi, carai. Ó o Udi lá na frente, velho. Eu acho que vai passar, hein. Acho que vai passar, hein. Será que vai passar, velho? Ô, ô. Tá chegando, tá chegando. Tá chegando perto, hein. Tá chegando. Vai passar, velho. Vai passar, vãzinha do Scooby. Vai passar. Falou, Udi. Falou, Udi. Udi ficou pra trás, moleque. Tá bem aí, Scooby? Tá bem aí, Scooby? Ih, ih, ih. Tá vendo? Ih, o Scooby tá bem, galera. O Scooby tá bem. A gente bateu aqui, mas o Scooby e o Salsicha estão bem, galera. Agora, vamos voltar, velho. Agora, como a gente tá ligado que a vãzinha tomou um pau e... A vãzinha tomou um pau, assim, no início, na largada, porque ela é meio pesada e tal. Mas, o carro do Pizza Planet, velho. Puts, grila. Perdeu pra vã do Scooby. Então, o que a gente vai fazer? O Lucão vai adicionar as modificações da Los Santos Customs. Beleza, Lucão? Uhum. Enquanto eu, vou adicionar aqui 2 de Torque. Né? Daquela moralzinha, porque... Não, eu vou adicionar as modificações da Los Santos Customs também, galera. Vou adicionar as modificações da Los Santos Customs. Beleza? Ó, toma até com... Tá, pô. Foi o filmezão. Foi o filmezão. Bora com o filmezão, moleque. Só bora, então. Vamos ver. Já colocou aí, Lucão? Já, já. Então, no já, hein, moleque. No já, hein. 1, 2, 3 e já. Ó. Nossa Senhora. O que eu falo é nóis? Vozinha do Planet. Vai, acelera, hein. Acelera, hein, burrito. Acelera. Vamos acelerar. Vamos acelerar, Ribeiro. Bora acelerar. Como é que tá aí com o Salsinho Cheio, Ribeiro? Nossa Senhora. Nossa Senhora, mano. Nossa Senhora. Acelera, acelera, acelera. Ô, de caralho. Ô, de dando dedo pra nós, mano. Caraca, véi. Acelera, véi. Acelera. Vai passar? Vai passar, véi. Empatar? Nossa, mano. Chegou muito perto, véi. Chegou muito perto, véi. Galera, se tivesse mais um pouquinho de pista, a van passava. Quase empatou, mas... Ah, pra acertar a lata. Vamos ser justos, né? Vamos ser justos. O a vanzinha do Pizza Planet ganhou, véi. Temos que ser justos aqui, véi. Agora, véi. Sério, você tá escutando esse Ribeiro? Faz uns barulhos muito nóis, essa van, véi. Faz uns barulhos muito daora isso aqui, véi. Muito daora. Agora, galera. Vamos tá indo com a van. Com a vanzinha do Pizza Planet, hein. Vamos tá indo com a vanzinha do Pizza Planet. Só que o Woody, ele não pode ir sem a van do Pizza Planet, véi. Então, o que a gente vai fazer, mano? Vamos spawnar a vanzinha do Pizza Planet, moleque. Vamos spawnar a vanzinha do Pizza Planet. Então, galera. Vou spawnar a vanzinha do Pizza Planet aqui, velho. Vamos lá, vamos lá. Blazer 3. Aí, ó. Vanzinha do Pizza Planet. Vamos tá indo com ela agora. Cadê o Woody? Que isso, Woody? Tá fazendo a meditação aí, velho? Jogo, Jogo. Caraca, mano. Ó. Já tô preparado aqui. Cadê o Woody? Cadê o Ribairo? Vai, Ribairo. Vai lá na vanzinha do Scooby aí. Vamos lá, vamos lá, mano. Olha que vanzinha top, velho. Que bagulho daora, velho. Tão preparados os dois aí? Tão preparados? Lá, lá, lá. Preparado. Ó. Lembrando, galera. O Lucão tá com modificação da Loçando Customs. Eu, o Ribeiro tá com modificação da Loçando Customs. Enquanto eu não tô com nenhuma modificação, velho. Então vamos ver qual dos três carros vão ganhar agora, velho. Vamos, vamos ver, velho. Vamos ver que isso aqui tá muito monstro, beleza? No já, hein? No já. Preparados? Bora. Um, dois, três e já. Bora, bora. Bora. Bora, moleque. Bora, moleque. Bora naquele pique. Naquele pique não muda nada. Ó. A vanzinha do Ribairo já tá passando de mim aqui, ó. Já passou de mim. A vanzinha do Ribairo tá correndo, galera. Foi mão pelas tosas aí, porque eu tomei doente. Mas, velho, que isso? Fiquei pra trás aqui, velho. Tô tomando um pau, velho. Tô tomando um pau aqui na vanzinha do Ribairo. Já passei do Lucão também. Já passou? Já passou o UD, velho. Porra. Ô, Ribeiro, que isso aí? Tá usando o hack, velho? Olha isso. Moleque. É, uai. Que maluquice, velho. Que maluquice. Parece que é a modificação ali do Ribairo, velho. É tensa, é tensa. Agora, galera, vamos apimentar um pouco as coisas. As coisas que vocês sabem que sempre chega um ponto do Top Gear que a gente bota umas modificações extrovertidas. Eita, ferro. O UD tem um pauzão aqui na van, velho. Olha o sangue do UD ali. Eu sou o UD Sangra, velho. Que maluquice. Galera, em todo o Top Gear a gente põe umas modificações mais extrovertidas. Então, eu vou estar falando de cada um, beleza? Eu vou sem Los Santos Customs, porém eu vou com 100 de Power Boost. O Ribeiro vai estar colocando 5 de Torque. Enquanto o UD, que já está com Los Santos Customs também, vai estar colocando 2 de Torque e 75 de Velocidade. Demorou? Eu vou colocar quanto de Torque? 5. Olha lá. Então, galera, vamos ver agora qual dos... Mano, nossa senhora, isso aqui está muito da hora, velho. No já, hein, galera, no já, hein. Estão preparados? Estão preparados? Naquele pico não muda nada, naquele pico não muda nada. Então vai, hein. 1, 2, 3 e já. Bora, bora. Bora, bora. Olha, eita, ferro. O UD é louco, velho. O UD bateu no bagulho ali e ficou pra trás. Ele passou voando, mano. Ah, não, mentira. Mentira. Mentira que a vanzinha do Scooby vai passar de mim. Tá de troll. Tá de troll. Não vai passar, não. Não passou, moleque. Eu estou voando. Estou longe aqui, moleque. Você é louco. Que doideira, velho. Que doideira, mano. Galera, mano, Top Gear muito da hora, velho. Se vocês tiverem gostado, não esquece. Mete o dedo nesse like, velho. Tá ligado? Compartilha para os teus amigos. Cadê o UD? Chega aí, UD. Vamos aparecer aqui na foto, velho. Compartilha para os teus amigos. E não esquece de se inscrever no canal. Eu vou estar postando essa print lá no Instagram no momento que sair esse vídeo. Então, corre lá no Instagram que vai estar aqui na descrição. E comente. Eu assisti o vídeo, velho. E não esquece de meter o like aí. Se inscrever e compartilhar. Demorou? Passa no canal do Lucão e do Ribeiro que vai estar na descrição. Um forte abraço. Falou. Valeu. Fui. Música